O que é isso? O que é isso? Eu quero ouvir... Você conhece o Riuçats? Você conhece o Riuçats? O que é isso? O que é isso? Você não conhece o que é isso? Ah! Espera aí! O que é isso? Tchau, garoto! Ei, Bob, ajuda! Eu vou cuidar dele! Eu vou cuidar dele! Ei, Pedro! Ei, Pedro! Ei, Pedro! Você tem problema? Eu vou cuidar dele! Ei, Pedro! Eu vou cuidar dele! Eu vou cuidar dele! Eu vou cuidar dele! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei nem o Boss do Mad Angels! Quem é o Boss? É Terry! Terry? Eu não sei! Eu não sei falar o que você falou! Não sei se você estiver na terra! O que ele está aqui? Eu não sei! É verdade! Terry é muito importante! Eu não sei! Obrigado! 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 Ah, um pouco! Sim! Você já veio para você! Você veio para você! Você veio para você? Sim! Você veio para você! Você vai para você! Você vai para você! Oi! O que? O que? O que o Mad Angels está procurando você? Cuidado! Vamos lá! É verdade! Mas... Você sabe o que eu conheço? O que é que você está fazendo? Hazuki? Chin Taijin, é o dia que você está fazendo? Por que você está fazendo o dia que você está fazendo? Eu falei sobre o Mad Angels. Eu falei sobre isso. E então, o Lan Di vai? O Lan Di não tem a relação com o Ryo-Satsu. O que você está fazendo é um grupo do Ciumon. Mas o Terry já está fazendo o Lan Di. Ele está fazendo o Lan Di. Ele está fazendo o Lan Di. Vocês estão fazendo o Ryo-Satsu. Ele está fazendo o Lan Di. Ele está fazendo o Lan Di. Ele está fazendo o Lan Di. E mas o que eles estão fazendo o Lan Di. Vocês estão fazendo o loto do Ciumon. E estão passando o fogo com o material. Uma vez, o que acontece para isso? Parou 80 implicados em um lado deles... Se derrubar os rústos, os companheiros têm deslizamento de China. Então, você já entendeu? Vê em casa. Eu não vou. Você não pode fazer isso. Conte-me para o dia do rússato. Eu não posso dizer isso. Mas, espera o momento. Eu não posso fazer isso. Meu pai! Apenas, o filho de Shugentatsu, que me mandou um filho que me mandou um filho que me mandou. Hoje, eu vou voltar. Entendi. Eu vou fazer isso. Se você derrubar a sua vida, o seu pai não deseja. Vamos lá. O que é isso? Falando com o Lio, se não se envolve, eu vou te dar uma vez... Sim, eu sou Hazuki. Peraí! O que você está esperando? Quem é você? Peraí! Você vai no carro da 17ª. Você está aqui, Hazuki! Você vai no carro. Você vai no carro. Se você não vai, você não vai. Você vai no carro. Você vai no carro. Você vai no carro. Eu vou te esperar. Você vai no carro da 17ª. O que você vai no carro? Ine, eu vou sair um pouco. Lio... 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 É... Mas... Lio... Entendido? Sim... Desculpe. Então... Vão se desculpe. Eu vou ter que ir para. Eu vou ter que ir para. Ok. Eu vou ter que ir ao lado. Oi, qual é? Ah, é o Hadzuki. Ah, Ryo, espera um pouco. O que foi, Ryo? Um pouco, um pouco. Então, vamos lá. Não, estamos prontos. Nauki, você pode me dar uma bicicleta? Uma bicicleta? Ah, certo. Olha. Está ruim. Não, não, não. Entendi. Uh... Hm! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Sim, mas... Se você colocar uma coisa como um garoto, não tem nada de ver. Eu pensei que não tem nada de ver, mas... não tem nada de ver. O que você está fazendo? Está bem. Bem, não é? Mas... Não tem nada de nada. O que? Tem uma ordem de limpeza. Eu vou fazer o seu filho de Chin. O que? Oh, você sabe? Por que ele? Você está mal. Você está mal? Você sabe? Se tivermos uma boa parte, nós podemos colocar a rua de Hong Kong. Entendem? É isso mesmo? Deixe, Hizuki! Mas... tem uma outra razão. Hum? Hum? Ha, ha. A minha irmã não é tão difícil. Lânti, você não está dizendo nada. O que você quer dizer? Como é isso? Você conhece o que você fez com a Lânti? Hum, você não está dizendo nada. Você não está dizendo nada. É isso aí, garoto. Você vai se juntar com a Lan Di. Você vai se juntar. A Azuki... Você está bem, não é? Mas eu vou fazer o que você está fazendo. Não se esqueça. Eu não sou um cara de vocês. O que você está fazendo o que você está fazendo, é muito importante. Eu vou levar para trás. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe, por isso que... Tudo bem, eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.